Agora nós vamos direto para Paranaíba com Jean Martins, porque lá um homem acusado de tráfico de drogas foi preso pela Polícia Civil. Muito boa tarde, Jean. É isso mesmo, amigo. Boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseiro de Prata. É isso mesmo, Israel. A prisão aconteceu na data de ontem. A Polícia Civil, por intermédio da primeira delegacia aqui de Paranaíba, deu o cumprimento à decisão judicial que determinou a prisão de APS de 27 anos por tráfico de drogas. De acordo com o boletim de ocorrência, durante investigações da SIG, diante de informações levantadas, que esse homem de 27 anos estava em cumprimento de regime aberto pela prática do tráfico de drogas, crime de tráfico de drogas. Sendo determinada a readaptação, a readequação do regime, decorrente aí, ele ter sido acusado novamente, também pelo mesmo crime, pelo tráfico de drogas. E essa pena seria superior a oito anos que ele teria que cumprir em regime fechado. E por isso, os investigadores, então, realizaram diligências, encontraram esse homem de 27 anos e encaminharam a unidade prisional aqui de Paranaíba para que seja cumprida a pena imposta. Então, ele já está, já tinha cumprido o par da pena, já estava numa condenação, regime aberto. E por ser condenado novamente pelo mesmo crime, ele foi, então, levado para a unidade prisional do Israel.